O que tem que conseguir tudo o que vem de adolescência? O que você gosta? É foda ser cachado de toro, como não deve ser. É foda ser cachado de toro, como não deve ser. Foi quando te voltei, foi quando o salto vai cagar. Olha os 10% aí, Lucas. Foi nada bom, né? Aí! Ae! Onde o sol não tá? 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 Onde o sol não tá?